Olá, amados, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Canal Novo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Amados, nós vamos a mais um vídeo, vamos fazer uma reação ao vídeo do apóstolo Reginaldo Rolim. Ele que, olha, realmente tem feito muitas... tem profetizado algumas coisas, falado do que vai acontecer, tido sonhos proféticos, visões aí, e Deus tem concretizado, e as coisas têm concretizado. Então, assim, como eu sempre falo, eu estou aqui para mostrar, mas eu estou observando também. Eu estou aqui mostrando para você tudo o que está sendo falado, os pastores, apóstolos, enfim, o pessoal aí, missionários, missionárias, que têm falado, evangelista, o Rubens Gabriel também já falou muita coisa e tem acontecido. Então, eu estou aqui mostrando para você, para você julgar. Então, eu só mostro, estou aqui apresentando, você julga, olha, isso realmente está dentro da Bíblia. Não, isso aqui não está. Olha, isso aqui que aquele cara falou, aquela mulher falou, aquele apóstolo, aquele... Falou, olha, aconteceu, está acontecendo. Então, você tem toda a liberdade para isso. Não se esqueça de ser cristão, porque todo cristão é educado, educado. Não fala palavrão e nem ofende as pessoas. Aprende isso com Jesus, tá bom? Então, não ofenda as pessoas, apenas possa... Deixa aí, deixa a sua opinião, mas de maneira educada, como um verdadeiro cristão que você é, amém? Se você não deixar dessa forma, vai ser aí, vai ser anulado aqui do canal. Ou seja, só você vai comentar e vai achar que está... Você vai comentar e só você vai ver, vai achar que todo mundo está vendo, mas ninguém está vendo, só você está vendo. Então, você vai ficar ocultado no canal e aí você comenta, ninguém vê, você acha que todo mundo está vendo, não está vendo, porque você foi deselegante. Então, seja elegante, seja educado. Amados, vamos a esse vídeo. Não se esqueça da sessão membros, lá já tem um conteúdo exclusivo, logo virá outros. Conteúdo exclusivo que nós temos lá, é como interpretar sonhos. Dentro da Palavra de Deus, você vai aprender a interpretar sonhos, entender sonhos e quando eles são proféticos, ou quando são gerados só pela sua alma mesmo, o normal, ou quando eles têm um fundo ali de profético, de, olha, Deus está falando comigo em alguma situação. Então, aí você vai aprender através de quatro vídeos que já estão aí, para ensinar e ajudar você a entender tudo isso dentro da Palavra de Deus e os significados deles, tá bom? A nossa loja também, gente. Gente, eu estou pensando em transformar isso aqui numa camisa. O que vocês acham? Olha só. Vai ficar legal, né? Se fizer uma bandeira dessa numa camisa, acho que fica legal, né? Se tivesse uma bandeira dessa aqui, já ficaria legal também. Vamos colocar na loja. Mas, olha, nossa loja está aí disponível. Gente, vamos reagir ao vídeo do apóstolo Reginaldo Rolim. Também tem um vídeo do Gustavo Geyer. E eu quero reagir a esses vídeos. E agora ficou mais que provado que Gustavo Geyer, Nicolas, Bolsonaro, a Carla Zambelli e tantos outros, muitos, muitos outros, foram realmente tolidos, calados, por mandar para alguém lá, o careca, cabeça de ovo, mandar isso. E agora ele está se dando mal porque a coisa está cada vez pior. Está engrossando o caldo e vai engrossar para as outras plataformas que acataram as ordens desse ditador de toga. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecendo. E agora eu posso falar aqui porque ele não vai poder mandar me calar aqui. Porque se eu fizer isso, vai ser pior ainda, né? Já está numa situação complicada. Vai continuar tentando calar as pessoas. Quero mostrar antes de eu ir para o vídeo do apóstolo. Vou até dar um pausa aqui. Eu quero mostrar para você, querido. Amado, preste atenção nisso aqui. Para você ver até o Ramblo. O Rumbly. Olha o que ele escreveu. Vou até dar um zoom para você. Isso aqui eu traduzi, estava em inglês. Você entra. Essa é uma plataforma de vídeos também. E você vai entender o que está acontecendo. O Gustavo Geyer vai falar sobre o dono da Rambly e o dono do Twitter. Que estão indo depor. Preste atenção o que eles escreveram aqui. Olha se isso aqui não está já mostrando para você aonde está chegando aqui. Olha só o que ele escreveu. Devido às exigências do governo brasileiro para remover criadores de nossa plataforma, o Rambly está atualmente indisponível no Brasil. Estamos, aí a tradução pegou um pouquinho, desafiando essas exigências do governo. E esperamos restaurar o acesso em breve. Ou seja, porque eles não acataram, eles foram banidos do Brasil. Eles não podem funcionar no Brasil. Então, todo o território nacional está nessa situação aqui. O Rambly mostrando aqui como está a situação por causa do governo que nós temos atualmente. Na verdade, nós sabemos que não é só o governo, mas principalmente o ditador de Toga. Veja então o vídeo do apóstolo Reginaldo Rolim, eu quero reagir e comentar com você. O som da música está vindo direto do canal dele. Eu não tive como pegar esses cortes, eu peguei direto de lá, tá bom? Você que não conhece, conheça o canal do apóstolo. Então, vou deixar do jeito que está lá e a gente vai comentar algumas outras coisas aqui. Essa live foi feita no dia 17, está aqui no canal e tem mais cortes dessa live do dia 17. Está aqui no canal também, tá bom? Foi colocado ontem aí e o pessoal já assistiu bastante ela. Então, eu tenho certeza que o pessoal lembra. Olha só. Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você. Um convite. No próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana, vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. O que está em jogo não é o meu, não é o teu futuro. É o futuro de todos nós, nossos filhos e dos nossos netos. Repito, sem cartazes, sem qualquer faixa, vamos lá fazer essa manifestação que novamente servirá para uma fotografia para o mundo. E nós discutimos aí realmente o nosso Estado Democrático e Direito. Muito obrigado a todos vocês. Confereça, o Brasil é nosso. O Estado Metrópolis estava pendendo para o lado esquerdo, agora começou a bagunçar ali, falar não, não vamos continuar de braço dados, Metrópolis, Globo, Veja, Estadão, Folha, está tudo agora soltando o braço do ditador, né? Estão soltando o braço do ditador de toga. E olha só, mas mesmo assim, de tudo que ele falou aqui, a única coisa que ele falou, olha, Bolsonaro convoca ato e diz que Brasil está perto de uma ditadura, né? E não está perto, estamos vivendo isso e foi mais que provado. Com essa documentação foi mais que provada que o nosso país está vivendo isso. E, gente, você vai. Dia 21, você vai, você vai. Se você for, comenta aí, eu vou. Se eu conseguir, eu vou também, mas comenta aí, eu vou. Comenta aí embaixo para a gente. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Mano, quem fala a verdade, olha dentro do olho do outro. E vocês irão fiscalizar notícias do dia 18, 19 e dia 20 até o dia 22. Ei, minha sobia! Vocês irão fiscalizar notícias do dia 18, 19 e dia 20, do dia 21 até o dia 22. Olha só, ele estava falando isso e ninguém sabia o que estava acontecendo lá, porque não tinha sido noticiado. Como se de uma hora para outra, do dia 17 para o dia 18, supomos, do dia 17 para o dia 18, supomos, todos os jornais fossem dormir essa noite. O Globo, Estadão, Folha de São Paulo, SBT, Record, todos os jornais fossem dormir essa noite e amanhecesse do dia 18, noticiando um grande rebuliço em território nacional e americano. noticiando algo tão grande, tão forte, tão poderoso, que é um atrair, atrair por completamente as atenções dos jornais e das jornais brasileiras. Hoje aconteceu em Washington, no Comitê do Judiciário, digamos assim, que é a CCJ, né? Lembra que essa moça também, eu esqueci o nome dela, agora quem lembra coloca aí, eu esqueci, eu sei quem é, ela jogava vôlei, Ana Paula Henkel, lembrei, Ana Paula Henkel. Ela também está sendo, está naquele documento que o careca, o cabeça de ovo, mandou para lá, ela também foi uma das que estão lá naquele documento. Até pessoas de esquerda, como o Monarque, também estão lá porque ele ousou criticar o super-ministro, que se acha super, mas como o Golias está caindo com a pedrada de Davi, né? Então, eu falo pedrada de Davi, não estou menosprezando ninguém, mas estou falando de Deus, porque a pedra, quem colocou naquela testa foi Deus, né? ...do Congresso americano, aconteceu uma sessão para discutir os documentos assinados por Alexandre de Moraes, que estão sob sigilo no Brasil e que hoje foram abertos nessa CCJ, nessa comissão lá do Congresso americano. E eu conversei com alguns assessores e alguns parlamentares que estavam presentes nessa comissão, eles estão boquiabertos com o que foi revelado e que será revelado ao mundo, queira o Alexandre de Moraes ou não, que ele continue tentando manter isso, exigindo as inconstitucionalidades que ele sabe que ele cometeu no Brasil, agora elas serão abertas. Olha isso, deixa eu ajudar você a enxergar melhor, vou colocar bem pequenininho aqui, olha isso aqui, Elon Musk vai depor, dia 18, ao Congresso dos Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes, no Metrópolis. A oitava está prevista para ocorrer até o dia 8 na Comissão de Relações Exteriores. Antes, aqui ó, Carlos Bolsonaro, antes não entendíamos o motivo pelo qual a esquerda movimentou toda a sua máquina internacional para barrar nossa mera audiência pública na Comissão de Direitos Humanos no Congresso americano. Nós e o parlamentar Chris Smith, como falamos no Brasil, atiramos no que vimos e acertamos do que não vimos. A coisa é bem mais podre do que imaginávamos. Ao suspender nossa oitava no Congresso americano, o fantoche de Jorge Soros, como é conhecido o deputado Jim McGovern, Bom, enfim, ele comentou outras coisas aqui, mas não vem ao caso. Mas olha só, eles fizeram de tudo para barrar, né? E agora estão sabendo por que eles estavam tentando barrar e eles estavam barrando aí, né? Toda a sociedade, gente, eu não sei nem se eu digo isso. Eu vi o nome, eu vi o nome aqui, Elon Musk, agora, nesse exato momento, e o Senhor falou no meu ouvido. Eu ouvi e vi o nome, Elon Musk. Grande coisa está chegando, agora, né? É isso, hein? Nesse exato momento, grande coisa está chegando, meu Deus do céu, que é isso? Ao vivo aqui, agora. Para tudo que você está fazendo agora, eu te garanto que você vai querer assistir esse vídeo até o final. A bomba que nós estávamos esperando que fosse soltada pelo Elon Musk, na verdade, foi publicada agora pelo Comitê de Assuntos Judiciários, pelo Congresso americano. Um documento mostrando as decisões ilegais e absurdas do Moraes de censura, do Alexandre de Moraes, sem fundamentação, o que vai totalmente contrário à nossa Constituição ou ao marco civil da internet. Mas o pior do que isso, o que o relatório fala sobre o Alexandre de Moraes? A situação está tão absurda que agora o Congresso americano já reconhece o Alexandre de Moraes como um ditador, e isso está documentado, o que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver, um ataque à liberdade de expressão e administração e o silêncio da administração Biden. O caso do Brasil. Logo aqui eles entram no Brasil, logo o início tem uma introdução, e aí vem a parte onde já começa a falar do Brasil. São 541 páginas, eu vou falar da introdução e das principais decisões do Moraes, sem fundamentação. Isso aqui é um escândalo que deveria tomar conta do Jornal Nacional do Começo ao fim desse domingo. Mas como eu sei que eles não vão fazer isso, você vai ver aqui. Em 2019, a Suprema Corte Brasileira deu a si mesmo poderes para agir como investigador, promotor e juiz, tudo num caso só. Tudo de uma vez só em alguns casos. Ao invés de usar o promotor, o Ministério Público ou o Mundo Oficial da Lei para abrir uma investigação, o então presidente da Suprema Corte, o Dias Toffoli, emitiu uma ordem garantindo à Suprema Corte a autoridade dela mesma a abrir investigações. Esse mesmo presidente, o antigo presidente da Suprema Corte, já criticou abertamente esse tipo de decisão por ser contra a Constituição Brasileira. Nessa ordem sem precedente, Toffoli selecionou um amigo da Suprema Corte Brasileira, do STF, Alexandre de Moraes, para conduzir essas investigações na Corte. Moraes, que se juntou à Suprema Corte de 2019, Moraes tem sido descrito como um animal político com esperanças de ser um presidente do Brasil algum dia. Moraes também serviu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral desde agosto de 2022. O superior, o TSE, no caso, é a mais alta corte do Brasil que monitora os processos eleitorais e, frequentemente, a corte que emite ordens impondo a censura de suposta desinformação sobre eleições. Com esse novo extraordinário poder, Moraes atacou críticos da direita e da esquerda com impunidade. Moraes, repetidamente, ordenou as plataformas das redes sociais para remover posts e contas mesmo quando muito do conteúdo não quebrava as regras e, frequentemente, sem dar a devida justificação ou fundamentação da sua decisão. Como, as another example, como outro exemplo, ele ordenou que agentes federais fizessem busca e apreensão em empresários em julho de 2019. Em adição, ele congelou contas bancárias e suspendeu as contas das redes sociais. Previamente, Moraes tinha ordenado a Polícia Federal a invadir 10 endereços ligados a usuários das redes sociais que tinham criticado a corte. Eu vi, eu vi o sistema, eu vi a televisão, eu vi a Globo. Olha, quando eu digo assim, sonhar com a Globo é pesadelo. Eu mostrei para você que está acontecendo também, né? Agora ele está mostrando aí também. É pesadelo sonhar com a Globo. Já está com três anos, mais ou menos, porque eu não assisto a mesa. Sonhar com a Globo é pesadelo. Aí o senhor quis me levantar e aquela voz ficou assim, fica aí. E eu senti umas mãos como se dissesse, deita. Eu vi a Globo mudar. Eu digo, gente, isso é milagre. É milagre sobre milagre. Isso só, o que é que é isso? Eu vi mudar. Algo vai acontecer que vai fazer a estrutura da Globo tremendo as bases. Algo vai acontecer que vai fazer os jornalistas e apresentadores de jornais e tradicionais da Renda e Globo mudar. O presidente do jornal O Globo analisou a gestão econômica do governo Lula e demonstrou saudade de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro na economia brasileira. O editorial criticou a irresponsabilidade fiscal do governo petista. O artigo aponta que o governo do PT prometeu eliminar o déficit público e gerar superávites nos próximos anos. Mas já reviu, como sabemos, essas metas em menos de um ano. Agora, a meta para 2025 é zero e para 2026, 0,25%. O editorial do jornal enfatiza que o governo Lula empurrou o problema da dívida pública para futuras administrações. O texto também destaca o aumento significativo da dívida pública desde a posse de Lula. Essa notícia da dívida pública, agora um acréscimo de quase 1,1 trilhão de reais durante o governo Lula em pouco mais de um ano. Três vezes mais que no primeiro ano de Bolsonaro. O editorial critica a política de gastos do governo atual, que recorre a mais impostos para cobrir suas despesas excessivas. Enquanto o governo passado deixou o caixa no azul, ele já está devendo, em um ano, mais de um trilhão de reais. Além disso, prevê dificuldades futuras para o governo Lula, indicando pouca margem política para aumentos tributários. Não há crise internacional, olha Deus falando aí gente, olha Deus falando aí, não há crise internacional que possa apagar o que Deus está fazendo em território nacional brasileiro. Não há. E o governo? Olha essa coração aqui do Caio Jongueira. Antes de irmos para esse vídeo, ainda tem mais um vídeo do Gustavo Gair. Então fica porque esse vídeo do Gustavo Gair, no final, é um vídeo, é forte gente, é explosivo. Ele vai mostrar que o Musk revelou que o Moraes, o Moraes, né, ele interferiu absolutamente nas eleições passadas. Então vamos ficar aí até o final para ver esse vídeo também, ok? O governo estuda como desmobilizar essa possível CPI que pretende apurar eventuais abusos de autoridade do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. A apuração do Caio Junqueira em destaque no site da CNR. A avaliação é de que essa é a comissão que teria maior potencial de causar desgaste ao governo. Primeiro, porque se a tensão entre o Legislativo e o Judiciário crescer, a tendência é de que o governo amplie as dificuldades de conduzir a agenda no Congresso. Cresce no momento em que o Executivo ganhou tempo para tentar evitar a derrubada dos vetos de lula, principalmente aqueles 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão. E aquele que barrou as saidinhas dos presos. Por que uma CPI com esses corpos ameaçaria prejudicar a considerada ótima relação entre o Executivo e o Judiciário? Eu vi, aquecendo-se a fornalha de fogo, a pressão aumentando do território nacional brasileiro. Olha isso, gente. Cerca de 350 advogados renunciaram a cargos da OAB no Rio de Janeiro. 350 advogados renunciaram. Aproximadamente 350 advogados apresentando hoje suas renúncias aos cargos de comissões de conselheiros que ocupam na estrutura da ordem dos advogados. Isso tudo é uma resposta à pressão que algumas pessoas estão fazendo para que essas comissões não exerçam suas atividades. A advocacia não aceita mais esse tipo de pressão. Te preparem. Vai haver uma movimentação, movimentação, movimentação gigantesca no Brasil. Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão. Aí, novamente, essa será a movimentação. Agora, preste atenção no que o Gustavo vai falar. O que já é considerado o maior escândalo de censura e abuso de autoridade por parte do judiciário brasileiro, que tomou proporções internacionais depois da divulgação das decisões do Alexandre de Moraes no Congresso americano, envolvendo até mesmo o nome do Elon Musk, está prestes a tomar uma outra dimensão no dia 8 de maio, mês que vem. Menos de um mês, em 20 dias. Eu vou te explicar o que está prestes a acontecer. Você vai entender a magnitude dessa bomba que vai explodir em maio. Vocês se lembram, no mês passado, quando eu e mais um grupo de deputados fomos até Washington com a intenção de participar da Comissão dos Direitos Humanos para denunciar a violação dos direitos humanos aqui no Brasil por parte de Alexandre de Moraes e desse governo, a esquerda americana recebeu uma instrução de alguma autoridade de grande poder aqui no Brasil para vetar essa audiência que aconteceria na Comissão de Direitos Humanos. O deputado republicano Chris Smith nos deu a nossa tempo. Fomos fazer uma coletiva de imprensa na frente do Capitólio. Visitamos vários deputados, conversamos com várias entidades, várias instituições e aquilo se tornou um assunto muito comentado nos corredores do Congresso americano. De tal forma que o Chris Smith, ao entender a magnitude do que estava acontecendo aqui, tomou como uma decisão pessoal remarcar essa comissão, que é o que vai acontecer agora no dia 8 de maio. Só que dessa vez, os convidados para testemunharem serão outros e com um alcance muito maior. O Alexandre de Moraes está prestes a jogar o Brasil, transformar o Brasil num párea do mundo, no grupo dos países ditadores. Vou dar uma mostrada para você aqui. Elon Musk vai depor a Câmara dos Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes. Dono do Twitter, dono do Swiss, ex-Twitter e empresário Elon Musk vai depor no Congresso dos Estados Unidos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Elon Musk vai depor, junto com Michael Schellenberger, o dono do Rumble. Vão depor e mais um jornalista brasileiro que está exilado, basicamente, nos Estados Unidos. O dono do Rumble, é aquele que eu mostrei aí no começo para você. Aquele site de vídeos que está fora do ar por causa de determinação desse careca aqui. Então, ele também vai depor. A situação tomou uma outra proporção agora. Por que os Estados Unidos estão tomando o Brasil como um ponto-chave na discussão de liberdade de expressão e do totalitarismo, ditadura, sendo usado através da máquina estatal? Para impedir que isso seja repetido nos próprios Estados Unidos. Então, vamos lá. O empresário Elon Musk vai depor a Câmara dos Estados Unidos no começo de maio sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A oitiva está prevista para acontecer até o dia 8 na Comissão de Relações Exteriores. Nela, o bilionário falará sobre o caso que ficou conhecido como Twitter Files. Os documentos mostram determinações de Alexandre de Moraes obrigando redes sociais a suspenderem os perfis de políticos e militantes de oposição e investigados em inquérito sobre relatoria do ministro do STF. Na visão de Elon Musk e de parlamentares da oposição a Lula, o caso configura censura e abuso de poder judiciário. Já na opinião de políticos para o governo e do próprio ministro Alexandre de Moraes, trata-se de medida necessária a manutenção do Estado Democrático de Direito. Ou seja, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, se deve destruir o Estado Democrático de Direito. Esse é o raciocínio dessas pessoas. Um dos pontos externados por Musk envolve um suposto pedido de Moraes para que o Twitter suspendesse o perfil de políticos alegando que os parlamentares teriam descumprido os termos da plataforma. E aí vem as consequências de o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Como publicado na coluna, Elon Musk acredita que os Estados Unidos deverão, em breve, impor sanções políticas e econômicas ao governo Lula nos moldes já aplicados contra a Venezuela. A discussão em torno de tais restrições, contudo, só daverá o que avançar se Donald Trump ganhar a eleição à presidência dos Estados Unidos, prevista para ocorrer em novembro. É improvável que o atual presidente norte-americano Joe Biden tencione a boa relação diplomática que tem com o Lula. Primeiro que não tem boa relação diplomática com o Lula. Eles se sentem que foram enganados, porque desde que o Lula sumiu, ele só se aproximou dos piores ditadores, eles apoiaram o Hamas, está contra Israel, apoiando a Rússia. Ou seja, a imprensa americana já entendeu que o Lula foi um cafajeste pilantra que passou a perna em todo mundo e agora está se juntando com narcotraficantes e ditadores e terroristas. Não tem boa relação diplomática nenhuma. Donald Trump vai ganhar essas eleições e assim que ele ganhar, sanções provavelmente serão impostas ao Brasil por conta das decisões de Alexandre de Moraes. Olha isso. Que está colocando o Brasil na categoria de ditadura. Olha o nível que chegou às ações de um ministro do STF, que a imprensa passa pano, que ninguém tem coragem de enfrentar, que está todo mundo com medo. O Brasil sofrerá sanções econômicas, sociais, diplomáticas, militares e será visto como uma ditadura. Um país onde não há liberdade, não há respeito à Constituição, não há respeito a liberdades e direitos individuais. Cara, em nenhum momento da história do Brasil a gente cogitou a hipótese de chegar num buraco tão fundo no poço. E é isso que vai acontecer. Donald Trump, assim que ele assumir, ele vai ganhar, não é impossível o Biden ser reeleito, assim que ele ganhar, nós vamos entrar numa situação vergonhosa para o Brasil, vexatória. Parabéns àquele que fez tudo para salvar o Estado Democrático de Direito. Conseguiu que o Brasil fosse visto pelo mundo inteiro, onde um país que não há Estado Democrático de Direito. absurdo, absurdo. Bom, e aí, o que você pensa de tudo isso? O que você pensa daquilo que eu passei no começo? Tem a ver, Anderson, tem a ver o que você passou, com o que o apóstolo falou? E olha, tem a ver o que o Gustavo Geyer está falando aí nesses dois vídeos, com o que ele falou? O que você acha sobre isso? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve, é importante para a gente. Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.